Como foi esse ano para você? Independente de qualquer coisa, você não pode desanimar e ficar parado no meio do caminho. Você pode descansar, recuperar as suas forças e continuar de onde você parou. As horas não vão parar porque você resolveu parar. O planeta Terra vai continuar girando, ainda que você não sinta nada. Existe um mundo lindo fora da sua cabeça. Mude sua forma de pensar. Comece vendo o lado bom em tudo que te acontece. Podemos mudar o nosso exterior? Sim, pelo simples fato de mudar o nosso interior. Faça algo por você. Cuide da sua saúde física, mental e espiritual. Faça o que você gosta. Coma o que você gosta com moderação. Estarmos vivos já é um bom motivo para agradecer a Deus. E se estamos aqui neste planeta Terra, é porque ainda não cumprimos o nosso propósito. Vamos agradecer pela vida, pela família. Estamos vivos. Então, há esperança. Eu sou o canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Eu desejo a todos um feliz ano novo com muita saúde e prosperidade a todos. Eu sou o pessoal de Deus. Eu sou o canal de Deus. Eu estou aqui na frente. Eu gostaria.